MC Tiozinho, 2-0, 2-3 Ela provoca, ela seduz, ela é demais Ela vem me provoca, joga na cara, menina sapeca, menina levada Ela seduz, ela seduz, ela vem me provoca, joga na cara, menina sapeca, menina levada Ela seduz, ela seduz, na noite no brilho da lua, ela vem me seduz No vestido cor de prata, deusa felina, toda oriçada, toda menina Ela seduz, ela seduz, não importa o preço, ela tem endereço, sabe onde estou? Ela me seduz, ela me seduz Abracartei Brilho na pele, vestido cortado, de decote de gringa, etiqueta das caras Champanhe no gelo, ela me seduz Brilho nos olhos, desejos, estampados no corpo, batidas fortes no coração Tu loucuras, mi ciencia Ela tem o dom Ela tem o dom Ela tem o dom Ela vem me provoca, joga na cara, menina sapeca, menina levada Ela vem me provoca, joga na cara, menina sapeca, menina levada Ela me seduz, ela vem me provoca, joga na cara, menina sapeca, menina levada Ela me seduz, ela vem me provoca, joga na cara, menina sapeca, menina levada Ela me seduz, ela me seduz, ela me seduz, ela me seduz Ela provoca, ela seduz, ela é demais Esperar te abrarte, ter paciência, tu loucura é minha ciência Ela vem, me provoca, joga na cara, menina sapeca, menina levada Ela me seduz, ela me seduz Ela vem, me provoca, joga na cara, menina sapeca, menina levada Ela me seduz, ela me seduz Ela vem, me provoca, joga na cara, menina sapeca, menina levada Ela me seduz, ela me seduz Ela vem, me provoca, joga na cara, menina sapeca, menina levada Ela me seduz, ela me seduz Ela me seduz